Vereadores questionam o prefeito Nestor durante reunião na Câmara. Saúde, educação, segurança, obras foram alguns dos temas abordados na Câmara de Vereadores nesta quarta-feira. Em sessão especial, o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, apresentou as principais ações do Executivo Municipal em 2022 e início de 2023. Acompanhando ele junto à mesa diretora, esteve a Procuradora-Geral do Município, Mariana Melara Reis, o presidente do Legislativo, Celso Fiorese, o vice-presidente e vereador, Rodrigo Paim, o primeiro secretário, Nerida Farmácia e o segundo secretário, Cícero Altraiter. Pela nossa legislação eu tenho que vir todo ano prestar contas do exercício passado, do que a gente fez e uma previsão daquilo que a gente pretende fazer no corrente ano. E temos muitos projetos aí para o ano que vem, estamos aí sempre atentos ao governo federal na questão de buscar recursos, ao governo do estado da mesma maneira. O aeroporto, como eu falei também, é um dos assuntos também que a gente está dando uma atenção especial, o aeroporto de Caxias do Sul, de Vila Oliva, que vai beneficiar muito a nossa cidade, a nossa região. Nós liberamos aí, nesse período, em torno de 3 mil alvarazes. Isso significa dizer 3 mil negócios. Todos esses negócios, independente de tamanho, geram riqueza. Então, gera imposto. Nós facilitamos a vida do nosso agricultor e abrimos mais 10 água indústria. Tudo isso é riqueza para a cidade. A credibilidade do nosso governo tem que se dizer que também é um fator positivo. O investidor, ele sente segurança no nosso governo, ele sente segurança que a cidade está evoluindo, está crescendo, que nós temos a linha do empreendedorismo, de facilitar os negócios. Então, os investimentos, eles se aceleram e se multiplicam. O presidente da Câmara, Celso Fiorese, encerrou o encontro e avaliou como positivo, sendo um importante espaço de prestação de contas à comunidade. Muito importante para a nossa comunidade também ficar sabendo de tudo aquilo que é feito na nossa cidade e também, claro, deixar em aberto alguns questionamentos também dos colegas vereadores. Então, é super importante. Isso, com certeza, valoriza a democracia. Isso é muito bom e, com certeza, mais momentos como este é bem importante para a nossa comunidade ficar bem informada daquilo que está acontecendo nessa cidade que cresce, muitos projetos, muito investimento. Então, onde está indo esses investimentos? O que você acha que faltou, então, do Executivo para falar aqui? Laura, na verdade, tem muitos pontos que o prefeito apresentou e, claro, tem muitos pontos que às vezes ficam de fora porque não há tempo para apresentar tudo. Mas dizer que tudo aquilo que foi apresentado é muito positivo, muito bom e queremos cumprimentar o prefeito e toda a sua equipe pelo belo trabalho que é feito na cidade. E, claro, sempre uma cidade não está pronta. Ela tem que sempre estar sendo construída. E que bom que temos bons gestores. A Câmara também está aqui aberta, sempre colaborando também para aprovar bons projetos para a nossa cidade e a comunidade também sempre colaborando. Então, agradecemos, agradecemos a oportunidade. A sessão completa pode ser acessada no canal do YouTube da Câmara de Vereadores de Gramado ou no Facebook da casa. O Gramado Notícias volta amanhã, às 7 horas, pela Gramado TV e também pelo Pôr Streaming e canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende o mundo melhor.